Alô, Salvador! É o programa Se Liga Bahia, realização TV, Lins Vídeo. Porta entrevistando o repórter, alô, Doinha Prata, que beleza? Ei, você tá aí? É o canal dela. Eu estou ligadinho. O sucesso, viu, gente? Olha, vamos bater um papo com ela. Ela sabe que a comunicação social é bem de consumo e nós temos que conversar, porque através da informação é que a gente é menos lesado. A gente fica muito bem informado através do canal TV, rádio, internet, né, Doinha? Boa noite. Boa noite, Paula Xé, meu querido amigo das antigas, viu, meus amores? E você tá aí? Eu estou ligadinho, Paula Xé, minha gente. Sucesso, Doinha. Passa pra gente aí toda quinta, não é isso, seu programa? Todas as quintas-feiras, no Instagram, no perfil, arroba, ei, você tá aí, oficial. E no Doinha Prata, oficial, que é o reserva. Também, às terças-feiras, às 20h30, na rede SDPTV. Que beleza, olha, a comunicação é bem de consumo. Quem não se comunica, se estrumbica, Doinha. Pois é. Ei, você tá aí? Nós estamos aqui no show da Margarete. Vai ter Vete, Jorge Mercelos, Jerônimo, todo mundo, gente finíssimo. Show! Beijo! TV Liz Vídeo, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.